Bom dia, sou a Killer. Tamo junto, Yasmin. Faça uma ótima partida, tá? Ela falou capa. Vamos se divertir. Ela falou capa, não é ela. Ela falou capa. É ela, cara. É ela, porra. Então por que ela falou capa? Não sei, será que ela vai ficar brava se eu der tem tem tem? Acho que não, né? Spirit! Oh! Bati de frente com ela, véi. É, tu vai ficar aqui e já começou o jogo, foi mal. Sim, é uma Spirit, mano. É Spirit, tá? Bateu de frente comigo e tá em... Mano, o mapa é ruim. Ruxa gem, pelo amor de Deus. Acho que isso aqui não ganha não. Acho que é essa aqui. Manda o poderzinho. Tá comigo, ó. Bora. Na check deve ter um. Esse aqui não tem nada. Achei uma atrás dessa? Tem, 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 tem. Isso aqui vai ser minha ideia, viu? Mas já? Eu vou, eu vou ver se eu... Eu vou mudar uma coisa de alguma coisa. Fiu! Vai, Charlie. Tá comigo, ó. Ahahahah Eu sabia que ela não ia vir. GG. Pega, tem lanterna no meu corpo com bateria. Ai, velho. Eu não vou pegar, não. Tô de boa. Acerta checa o portão. Tá perto. Posso também já abrir. Ah, vai embora, Ná. Pode ir embora, pode ir embora. Eu vou pegar a lanterna. O Demo vai pegar a lanterna e vai morrer. Eu vou pegar a lanterna, velho. Ela tá vindo aqui, vai morrer só eu. Cadê a Yellow? Seu corpo? É. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui na porta, ela vai me expulsar. O corpo? Tá por aí. Achei a Hatch, pode ir embora. Tá perto da Hatch, meu pô. Pouquinho depois da Hatch. Dá pra dar umas pedras aí. Deixa quieto, eu vou embora. Achei! Ai! Eu queria pegar a lanterna, velho. Eu queria pegar a lanterna. Mano, é um Trapper, velho Que bosta, mano Não gosto de Trapper Eu respeito Trapperzão, não faço nem Nem tenho coragem Toda vez que eu faço, isso aqui pra ele, ó O Karma vem, eu piso na Trapper, me foda É isso Ele botou uma Trapper pra trás É, eu vou pro outro lado Porque ele vai me derrubar, ali Tira as Trapper, aí, velho Toma, na boca Caralho, ele nem quebrou a Palette, velho Cadê ele? Eu sei, eu sei Ah, ele colocou na Palette aqui, ó Tem que tirar, velho Ai, meu Deus do céu Tem Trapper em tudo, irmão Morri Toma esse monte de girador na boca Vem correr atrás da Kate, vem Fechou o bagulho, velho Desiste Desiste mesmo Vai embora Vai caçar o que fazer, porra Que comigo você não tem como Comigo você não pega Você não me pega Você não me pega E se ficar tiltado é pior Damon, tem um Totem ali Você viu onde tinha a Trap? Não É sério? Caralho, Karine Muito obrigado Braba demais Ele tá comigo Toma de novo, seu trouxa Vem pegar eu O Totem tá aqui Alguém viu a agachada ali? O Totem tá ali Vem Corre Isso é muito lento Ai, caralho Eu falei que ele era lento Ele ficou rápido Mas você é chato, hein, cara Você não deixa as pessoas jogarem em paz Você fica querendo matar as pessoas Ei, errou o bagulho ainda Será que se eu agachar ali atrás ele vê? Ele vai ver, claro que ele vai ver Ai, tomei Não dei ideia de hard Cote, você vai ter que testar no hard Porque eu morro, velho Tchau, 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 tchau Tira, tira logo, tira logo Tira a trap do portão E abre o portão, rápido Eu vou morrer Ele saiu de mim Ah, ele colocou Mano, vocês tão abrindo outro? Tá Fodeu, morri Morri, morri, morri Não tem no edge Mas só que ele colocou trap no outro portão, velho Que eu tava Não vai dar tempo 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 Quero que você me salvar? Me salvar? Me salvar? Me salvar? Me salvar? Onde? Esquerda ou direita? Esquerda, 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 esquerda Meu Deus Abre, 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 abre Uou, cara E aí Ai, caralho Quase Meu coração Eu vou terminar também já Dá tempo Eu não commit em mim, beleza? Terminei a check, pode vir Nossa Perto da check tem um avançado Ah, mas aí vai ficar 3 gen Aí vai ficar 3 gen, velho E, Alô, já gruda um gerador aí Eu vou deixar aqui 9, 9 Tá? Deixei 9, 9 aqui Termina Dois genes aí Pra poder terminar ele ali Se perder de memento Desiste do jogo Velho Muita chance dele perder o jogo de memento Não tem nada a ver Vocês tem que parar com essa bobeira aí Acabei Você tem a adrenalina, caneca? Tenho Eu vou acabar o outro, você corre Vou acabar Nossa, deve tá muito puto Acabei na frente dele, velho Caralho Acabei na frente dele Tem, 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 vem Vem Tô abrindo um portão aqui perto de onde eu O, o, o rancho da japa tá Vemos, os dois portões estão perto do Infinity De boa Ele pulou a janela da check Já vou ser muito grossa, meu Deus Pulou pra dentro Tá safe Noventa e nove Noventa e nove Noventa e nove pro portão, hein Morri Cadê tu? Nossa Toma, 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 toma Caralho Ele vai me campar É teu primeiro? É meu primeiro Eu vou tomar face camp pra esse cara Se tu conseguir, torre pra cá o Trey Mãe, me acorda pra me tomar posse Tô indo pra cá o Trey Pra onde que é o portão? Vai, 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 vai Vai reatenar na máquina Meu Deus, tá muito longe, velho Ai, não vai dar tempo Eu não tenho, eu não tenho dad hard, velho Ele vai vir por fora Ele vai vir por fora Tomei, tomei o hit Nem fodei, né? Nem fodei GG demais Ele caiu no seu T-80 boniquinho Ai, foi GG, velho Foi sim Toda hora eu tenho que ir buscar o Demon Caralho, velho Essa Essa foi GG demais GG, ixi O cara é super tóxico Ele falou? Que que ele falou? Que que ele falou? Você é super tóxico Meio chato Ele só falou isso? Sim E ainda falam que o jogo é equilibrado Ah, eu não fiquei pra ler o chat Eu não fiquei pra esperar, velho Maluco, eu não ia usar Jogo suado Jogo suado, tá Ah, beleza Ele não ia usar o Memento, não Beleza O cara é full pra hard, não O cara tava usando o Memento E falou que eu... Próxima vez toma facecape Eu... Ah, que delícia Só vem Meu Deus Fala pra ele que eu pedi o facecape Fala que ele tá me devendo um facecape Fala, fala, fala O Damon falou que você tá devendo um facecape pra ele Música 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 Tchau, tchau.